Bem-vindos à maior cidade do extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, uma das cidades que mais crescem no estado. Vem comigo conhecer sua economia, infraestrutura, turismo e muito mais. Eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Teixeira de Freitas é um município brasileiro do estado da Bahia. A Bahia localiza-se no extremo sul do estado, distante 854 quilômetros da capital. Sua população estimada em 2021 já era de 164.290 habitantes. É grande a cidade, sendo a maior da sua região e a oitava maior do estado da Bahia. Embora seja mais nova que os municípios vizinhos, Teixeira de Freitas consolidou-se como a principal cidade da região, tendo aumentado 87% do seu número de habitantes nos últimos 25 anos. Olha isso! Segundo o IBGE, o produto interno bruto PIB da economia de Teixeira de Freitas concentra-se nos setores da agropecuária, da indústria e de serviços. Teixeira de Freitas tem no comércio uma das principais fontes de renda e desenvolvimento. Como, por exemplo, grandes lojas nos últimos anos, de atacado e varejo, têm se instalado na cidade. Um exemplo do forte comércio é o shopping Pátio Mix Teixeira de Freitas, que tem atraído grandes investimentos para a cidade. Que show, hein? Na saúde, Teixeira de Freitas também é referência na região. Alguns hospitais da cidade são o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, o Hospital Sobrasa, também o Hospital São Lucas e o Hospital São Paulo compõem os principais equipamentos da região. Sua economia é voltada para o setor terciário, impulsionado pelo surgimento de constante busca desse setor. Teixeira de Freitas tem crescido com o turismo de negócios, muito impulsionado pelas oportunidades geradas no município e na região, já que a cidade é uma das que mais tem recebido incentivos, atraindo assim o olhar de muitos investidores. Teixeira de Freitas é referência na educação regional, oferecendo cursos de ensino técnico e superior para a população local e de cidades próximas. O município possui um campus do Instituto Federal Baiano, o IF Baiano, o campus Paulo Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia e o campus X da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. E dois campus da Faculdade do Sul Baiano, a FASB, e um campus da Faculdade Pitágoras, além de outras instituições de ensino técnico e superior. A cidade de Teixeira de Freitas possui um aeroporto, o Aeroporto 9 de Maio, localizado a 8 quilômetros do centro da cidade. A área de influência do aeroporto abrange parte do leste de Minas Gerais, a região norte do Espírito Santo e parte do extremo sul da Bahia. O terminal rodoviário da cidade se situa na Avenida Paulo Souto, a apenas 1 quilômetro da rodovia BR-101 e é um dos mais importantes do estado. Que show essa cidade, hein? Agora vamos conhecer a história desse município. As dificuldades de povoamento do extremo sul da Bahia persistiram até o século XIX, com problemas de fixação dos pequenos grupos de imigrantes estrangeiros trazidos para a região com o objetivo de colonização. A migração foi suspensa depois que mais de 50% dos imigrantes abandonaram a região em direção a Santos e ao Rio de Janeiro. Mesmo sem contar com qualquer infraestrutura, inclusive energia elétrica e vias de acesso razoáveis, a região continuou atraindo contingentes migratórios consideráveis. E no ano de 1980, Teixeira de Freitas era um expressivo centro regional com mais de 60 mil habitantes. Com a construção da BR-101 na mesma década e no movimento que já havia se iniciado alguns anos antes, com pouca intensidade, a mata vai sendo derrubada e substituída por pastagens. Após a construção da rodovia, vieram principalmente os criadores mineiros e os madeireiros capixabas, que numa conjugação de interesses intensificaram a tomada da mata. O núcleo, então, começa a ganhar força. A chegada das serrarias foi decisiva no grande aumento do movimento na já dinâmica região e forçou a tendência de expansão de todo o comércio. A cidade de Teixeira de Freitas recebeu o nome em homenagem ao baiano Mário Augusto Teixeira de Freitas, estatístico brasileiro, fundador do IBGE. Que interessante essa história. A emancipação do município foi estabelecida pela Lei 4.452, de 9 de maio de 1985. A instalação se deu em 1º de janeiro de 1986, tendo a população da cidade aumentado enormemente desde então. Hoje, Teixeira de Freitas é referência de desenvolvimento em sua região. Com o comércio dinâmico, a cidade tem aumentado seu potencial econômico e social a cada ano que se passa. Que show, hein, meus amigos? E você, está gostando de conhecer Teixeira de Freitas? Então não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscreva no canal. Vamos juntos conhecer o Brasil. Obrigado por sua companhia aqui comigo, conhecendo essa bela cidade baiana. Vou deixar na tela dois vídeos, clique em um deles e eu tenho certeza que você vai curtir muito. Então até lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.